Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer Demais Canta, filho Você diz que não precisa A cada vez que canto Canta lá, que pode ser João Pedro, vai Vai, João Canta, filho Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora é o meu sonho João Mas tiveram sonhar Canta Com você Tanto faz Canta Não diga não precisa Eu digo que eu preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Canta, João Não diga não precisa Ajuda Eu já sonhei com a vida Canta Agora eu vivo um sonho Agora eu vivo um sonho Mas viveram sonhar Com você Com você Tanto faz Canta, filho Não diga não precisa Eu digo que eu preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga não precisa Canta, João Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ajuda Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ajuda Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ajuda Aê Aê Tchau Tchau Tchau